Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, chegou mais uma DLC aqui no Forza Horizon 5, no Update 32. Essa DLC aqui, se eu não me engano, eu paguei R$19. E a gente vai dar uma olhada nos carros aqui pra fazer corrida, tá? Eu quero testar os carros aqui pra ver se eles são bons de corrida no modo campanha e até mesmo no modo online. Começando aqui com essa Supervan. Mano, infelizmente, como você tá ouvindo aí, essa Supervan aqui, ela é elétrica, cara, uma pena. Eu acho que essa aqui é a Supervan mais bonita que a Ford já fez até hoje. Só que eles lacraram com esse carro aqui, tá? Esse modelo aqui, infelizmente, é elétrico, cara. Deveria ter a opção da gente trocar o motor do carro, né? Mas, infelizmente, não tem como aqui. Se a gente for olhar aqui na parte de aprimoramento, esse carro aqui não tem quase nada pra gente modificar nele. Aqui na parte de pneu, não vai gerar nenhum efeito assim interessante, principalmente pra gente jogar ele na classe S2 completo. Não tem como jogar esse carro na classe S2 completo, mano. E se eu tentar nerfar ela pra classe S1 colocando um pneu de rali, cara, esse carro aqui vai ter aderência de carro classe A. Infelizmente, se você gosta de fazer corrida, essa Supervan aqui não é um carro de corrida aqui no Forza Horizon, tá? Se você for analisar o nível de aderência desse carro que eu já ensinei no canal, esse carro aqui, a aderência dele é fraquíssima até pra classe dele, que é a classe S2. Esse aqui é o segundo carro que chegou de DLC pra gente. Mano, esse carro é de 2019, nem parece, né? Esse aqui é um Jineta, cara. Eu acho que é a primeira vez que aparece um Jineta no Forza, tá? Olha o design dele, cara. Que bonito. Eu achei muito, muito bonito esse carro, mano. Olha ele aqui do lado de fora. Cara, ele tem um design muito bonito. Eu achei muito legal andar com esse carro, tá? É um carrinho que eu gostei muito de andar com ele. Eu já fiz umas corridas com esse carro aqui. Achei ele super, super bacana pra você controlar, viu? Esse aqui eu gostei. Esse carrinho aqui tem duas opções de troca de motor. Eu acredito que o motor original dele é um V8. E ele tem aqui um V8 Racing, tá? Que jogou ele aqui na classe S1. Eu acho que é porque eu já coloquei outras peças nele. Mas se ele ficar na classe A com esse V8 7.2, bacana também. Esse carrinho aqui, se eu colocar a transmissão AWD, o nível dele sobe, sobe muito. Quer dizer o quê? Esse carro não gosta de CRWD. Eu tô aqui na sprint de descansar dourado, tá? No modo rivais aqui pra gente registrar um tempo aqui nessa pista. Pra quando a gente pegar outro modelo classe A, a gente vê se a gente consegue bater o tempo desse carro aqui. É um carro que tem mil... mil não. Ele tem 957 quilos mais ou menos. Talvez a gente pode até melhorar um pouco mais esses números, tá? É um carro que tem uma aderência boa pra um carro classe A. Os números dele é bom. É levinho. Só que ele não tem muita potência, né? Pro modelo RWD. Geralmente eu gosto de um RWD que tem lá os seus 900, 1000 HP. Esse aqui, ele tá com a potência de um carro AWD. Pelo menos é fácil de controlar, né? Não dá pra gente colocar a transmissão nas quatro rodas nesse carro aqui pra ele ficar mais fácil ainda de controlar. E com mais estabilidade ainda. Porque ele sobe muito a classe, tá? Ele vai pra classe S1. E esse modelo aqui é um classe A. Pelo menos ele, num carro de DLC, ele tá melhor do que os outros que chegaram pra gente. Principalmente aqueles carros da DLC do Velozes e Furiosos, né? Esse aqui tá bem melhor. Ele tá bem... bem honesto, né? Ele tem uma aderência boa. Eu acho que todos os carros que são RWD do Forza tinham que ser desse jeito aqui, ó. O carro, ele é bem honesto. Ele tem 950 e poucos quilos. 500 e alguma coisa lá de HP, né? Então, é um carro que não é apelão e ele anda ali próximo dos carros AWD, né? Que a gente tem por obrigação colocar a transmissão AWD na maioria dos carros aqui do Forza. E eu vou falar pra você, o Lexus tá chegando, tá? Eu achei que ia ser fácil, mas o Lexus encostou ali. Vamos passar vergonha não, velho. Boa, boa. Mano, conclusão do nosso gineta. É um carrinho muito legal. Ele anda bem RWD. Não é um carro que eu recomendo pra jogadores iniciantes, porque a gente tem opções melhores, né? Por exemplo, um Ford Fox RS eu acho muito melhor do que ela, principalmente em corrida de circuito e na maioria das pistas de velocidade, que tem bastante curva. Esse carro aqui faz parte da nossa lista de top carros. É um carro RWD também e é muito mais fácil de controlar e mais rápida e muito mais divertida. Essa aqui é a McLaren Sabre, que faz parte dessa DLC que chegou aí pra gente. Um carro muito bonito. É um carro gratuito lá no Forza Motor Sport, né? Cara, sinceramente, eu achei o som desse carro aqui muito mais da hora no Forza Horizon do que no Forza Motor Sport, tá? Eu achei muito, muito melhor e eu gostei desse carro, tá? Esse aqui eu gostei mais que o Gineta. Esse carro aqui, quando eu coloco a transmissão AWD, o nível dele cai e ele ganha mais aderência, ou seja, esse carro aqui gosta de ser AWD. Esse carro aqui, o bacana é que o aerofólio do Forza dele é muito discreto, tá? Então não tem problema usar o aerofólio do Forza. Eu vou registrar o tempo desse carro aqui na vista del mar pra gente ver aqui o real desempenho dela. Eu tô vendo que esse carro aqui, ele não é um carro muito bom de arrancada, né? Ó, mas tem uma aceleração boa. Eu vou falar pra você a real. Eu prefiro a Centenário em termos de desempenho, mas em termos de beleza, qual carro você acha mais bonito? A Centenário ou esse carro aqui? Eu achei esse carro muito legal, cara. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho esse carro aqui muito bonito. É uma mistura de McLaren Senna com sei lá o quê. Eu gostei desse carro, ó, o Corvette aí, ó, mesmo, esse Corvette aí é pesadinho, tá? Eu escolhi esse Corvette aí porque ele tem um peso meio que parecido, né? Um híbrido também. Não sei se esse carro aqui é híbrido, eu acho que é, né? Acho que é híbrido, porque esse carro aqui é pesado, mano. Esse carro tem 900 HP. Eu já tinha até pesquisado, fiz até um vídeo desse carro, mas eu não tô lembrado muito bem. Eu tô curioso pra pesquisar sobre o Ginetta também depois. Mas esse carro aqui é pesado, tá? Não é um carro leve, não. Acho que o Fuzzy deveria ter mais opções de redução de peso sem aumentar muito o nível do carro, né? Porque assim a gente ia ter um desempenho melhor. Porque mesmo reduzindo o peso desse carro, ele ainda é um carro bem pesado, mesmo utilizando a redução de peso. Mas pelo menos é um carro que ele chegou pra gente sem aquele aerofólio feio. É um carro que tem uma aderência boa, colocando pneu de rali. Tem como colocar pneu de corrida, tá? Só que aí você vai ter que sacrificar um pouquinho da potência dele. Aí você que sabe. Mas dessa forma aqui, pelo menos em corrida e sprint aqui com curvas de alta velocidade, ele me surpreendeu. Só que eu acho que a Centenário é bem mais rápida, tá? Eu sinto que a Lamborghini Centenário... Eu não sei se eu tenho o tempo dela registrado, mas é mais rápido. Esse aqui eu só queria registrar o tempo mesmo. Mano, o McLaren Sabre tem 1.400 kg quando você faz uma boa configuração pra corrida. E 900 HP. É um carro ok, tá? Mas é um pouquinho pesado, velho. Uma 650S Spider é muito melhor do que ela, tá? Infelizmente. Porque esse carro aqui é um carro que é praticamente um semi-pista. Ainda mais com esse kit de carroceria. Lembrando que esse modelo aqui só dá pra pegar no evento sazonal ou lá no leilão, tá? Esse carro é muito raro e é um carro muito rápido. Mano, esse aqui é o último carro dessa DLC Shelby GT500. Cara, que carro... Mano, eu acho muito bonito esse carro, velho. Esse modelo aqui eu achei muito, muito bonito. A traseira dele é muito agressiva, cara. Achei muito louco esse carro. Eu não lembro de ter jogado com esse carro em outro Forza, sinceramente. Se eu não me engano, cara, esse carro aqui... Ele é daquele filme 60 segundos, não é? Eu acho que é, cara, porque ele parece demais. Principalmente aqui a lateral com essa entrada de ar aqui do lado. Mas eu acho que aquele modelo lá tinha um body kit, né? Comenta aí se você manja aí de filmes se é esse modelo aqui mesmo. Cara, esse carro aqui, ele foi o que mais me decepcionou de todos, né? O carro elétrico eu já esperava que não seria tão interessante. Porque esse carro aqui, ele tem muita opção de motor, tá? Você tem várias opções de troca de motor. É um carro que vem numa classe muito baixa, né? Então, quando o carro vem numa classe muito baixa, assim... Sinal que não vai tancar. Cara, esse carro aqui é muito pesado. Ele pesa 1.721 quilos, velho. E mesmo tirando aqui 336 quilos, ele vai pra 385 quilos. Só que o nível de aderência dele continua baixo, tá? Mesmo tirando mais de 300 quilos, o nível de aderência dele é muito baixo ainda. Cara, infelizmente, esse Mustang aqui, ele é muito pesado. 1.700 quilos. Você reduz o peso dele. Ele continua um carro com pouca aderência pra um carro classe B. E se você coloca ele na classe B também, ele não vai ter muita velocidade, tá? Principalmente com o motor original dele. Que, se eu não me engano, é um 7.0 aí. Que não rende muito, mas pra época era muito bom, né? Mano, eu vou falar pra você. O Mustang Boss é um carro gratuito, tá? É um modelo RWD muito rápido, muito bom, tá? E ele é de graça, mano. E ele é mil vezes melhor. Esse carro tem mais de 1.000 HP. E ele tem pouco mais de 1.000 quilos, tá? E tem uma excelente manobra pra um carro RWD. Muito melhor. Mano, vale a pena comprar essa DLC? A DLC, na minha opinião, não. A não ser que esteja numa promoção muito boa. Porque não tem nenhum carro aqui extraordinário. O melhor carro é a McLaren Sabre. A Ginetta é boazinha, mas tem outros modelos da categoria dela que anda muito mais rápido. A Supervan é lindíssima. Achei o carro mais bonito dessa DLC. Porém, é um carro que na classe S2 não tem aderência nenhuma. E não dá pra colocar na classe S1. E ele é um carro de classe quebrada, né? Nem dá pra colocar esse 2 completo. O Shelby GT500 é o Shelby mais pesado que eu já vi no Forza, tá? E totalmente zoado de aderência. Então, pensa bem se vale a pena ou não comprar, tá? Eu acredito que não. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.